Bebida caseira que limpa os rins e trata a asma, e colesterol alto. Bebida caseira que limpa os rins e trata a asma, e colesterol alto que o ajudará a limpar naturalmente seus rins, colesterol, asma e diabetes. Estes são organismos muito importantes para poder viver, saudáveis e fortes. Bebida caseira que limpa os rins e trata a asma, e colesterol alto. Bebida caseira que limpa os rins e trata a asma, e colesterol alto. No entanto, nosso corpo pode estar cheio de toxinas, que normalmente são encontradas nos alimentos e bebidas que consumimos durante o dia, e isso faz com que nosso corpo funcione mal. Mas com este poderoso batido, ajudará você a limpar seus rins e a fazer com que seus organismos funcionem normalmente, e você se sentirá novo. Limpe os rimos com esta bebida natural maravilhosa. Esta bebida natural à base de quiabo que mostraremos como preparar rins limpos e ajudar você a se sentir saudável e melhorar sua qualidade de vida. Este é o consumo de uma bebida à base de quiabo, também conhecida como dedos de miz ou ximbombo. Esta planta é amplamente usada nas Filipinas, no Zewa e no Reino Unido e tem um valor nutricional maravilhoso. Essa planta pode fornecer os seguintes benefícios. Tem apenas a 30 calorias. Contém proteínas, fibras alimentares, magnésio, ácido fólico e vitamina C. Por isso, possui muitas propriedades. É usado para tratar a constipação devido ao seu alto teor de fibras. Ajuda a aumentar as defesas do corpo e é um aliado do nosso sistema imunológico, graças ao seu teor de vitamina C. É um excelente aliado para o coração e para a nossa saúde arterial, devido ao seu alto teor de fibras que varrem as gorduras e toxinas que geralmente se acumulam nas paredes arteriais. Evitando sua obstrução. Ajuda a manter níveis saudáveis de açúcar no sangue. Ajuda no tratamento de doenças relacionadas ao sistema respiratório, como asma e bronquite, entre outras. Limpa os rins e previne qualquer doença renal. Ajuda a baixar os níveis ruins de colesterol. Ingredientes 4 quiabos 1 copo de água potável 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 Obrigado.